Olá, a partir de agora você acompanha mais uma edição do Educação no Ar. No programa de hoje vamos falar sobre o novo ensino médio e sobre as provas do Enem que acontecem no próximo mês. O Enem está chegando e esse é o momento em que os candidatos começam a ficar nervosos. Confira agora dicas para se manter concentrado e confiante neste momento tão esperado. Não adianta, por mais que o aluno tenha estudado para o Enem, na hora da prova sempre dá aquele frio na barriga. É ansiedade, nervosismo de quem sabe que a prova pode abrir portas para o futuro. O Tiago, que quer fazer Medicina, o curso mais concorrido do país, vê algo positivo na ansiedade, mas sabe que é preciso tranquilidade na hora de fazer a prova. A ansiedade é normal, né? A ansiedade eu acho que é até necessária para focar mesmo na prova. Mas eu tento me manter o mais calmo possível e buscar resolver as questões intercalando, buscando não cansar tanto e tentando focar ao máximo nas questões. Tentando sempre começar pelo enunciado, tentando evitar ler todos os textos para evitar o cansaço mesmo. Esse professor diz que relaxar durante os estudos também pode ajudar na hora da prova. Eu sempre pergunto para o aluno qual vai ser o seu momento de descanso, qual vai ser o seu momento de relaxar no final de semana. Porque eu acho que o aluno tem que ter o seu momento, o aluno tem que ter o seu momento para ele fazer o que ele quer, o que ele gosta. E isso, querendo ou não, no final da etapa vai deixar ele com mais força, mais gás. Ele vai ter mais tranquilidade para chegar e com menos cansaço. E esse momento para eles descansarem e voltarem para si mesmo é importante. Conhecer a prova e saber gerenciar o tempo também são boas dicas para evitar o nervosismo no dia do exame. É importante para o aluno, para que ele perca esse receio, esse medo da prova, que ele conheça a prova antes de chegar lá no dia do Enem. É importante que nessa reta final, nesse último mês, ele pegue essas provas antigas, principalmente as de 2009 para cá, que são as que envolvem a teoria de resposta ao item, foi quando houve uma modificação no modelo de prova do Enem. É importante que ele faça essas últimas provas para poder gerar essa confiança de que ele sabe com o que ele vai lidar no momento da prova. De modo geral, esse aluno precisa treinar antes, treinar o tempo, para que ele se sinta mais seguro no dia. E também é muito importante que ele crie uma estratégia de tempo e tente ter um equilíbrio emocional, para que essa situação do tempo não seja mais um complicador para a prova. O MEC acaba de divulgar os resultados de 2015 do Enem por escola. Os números mostram a necessidade urgente de realizar uma reforma do ensino médio. Ao divulgar os dados do Enem 2015 por escola, a presidente do Inep, Maria Inesfine, disse que é preciso avaliar as variáveis de contexto para que as escolas e o desempenho dos alunos possam ser analisados, como indicador de nível socioeconômico, de formação docente, de permanência no ensino médio e do porte da escola. Nós procuramos agora associar o desempenho dos alunos, esses fatores contextuais. Mas o ranking por si só, ele é uma informação equivocada. O ranking sozinho, ele é inapropriado para indicar para a sociedade, para os pais, a qualidade da escola. Ao todo, mais de 1 milhão e 200 mil estudantes tiveram os resultados divulgados, porque tiraram nota maior que zero nas provas objetivas e não foram eliminados na redação. Do total de 7,7 milhões de alunos inscritos no Enem 2015, apenas 1 milhão e 300 mil estavam matriculados no terceiro ano do ensino médio, o que, para a secretária executiva do Ministério da Educação, Maria Helena de Castro, reflete a urgência da reforma do ensino médio. Os alunos dos extratos inferiores de renda, eles nem se inscrevem para fazer o Enem. Portanto, que igualdade é essa que o ensino médio brasileiro está oferecendo aos nossos jovens? É muito pouco. Por que os nossos jovens que estão na escola pública não se inscrevem? Eles se auto excluem do sistema. Essa é a enorme desigualdade do nosso sistema. E é uma resposta a essa desigualdade que a nossa proposta de reforma de ensino médio pretende enfrentar. A novidade na análise do Enem 2015 é que houve um aumento na média da redação, que passou de 491 para 543 pontos. Para a presidente do Inep, isso reflete a identificação dos jovens com o tema da redação, a violência contra a mulher na sociedade brasileira. Os dados também mostram que o desempenho dos alunos subiu em ciências humanas, mas caiu em matemática, linguagens e ciências da natureza. Além disso, o levantamento mostra que 27% das escolas tem menos da metade dos professores com licenciatura na disciplina que ensinam aos alunos. Os números também apontam para uma grande diferença no rendimento de um estudante de nível socioeconômico alto para um de nível baixo, mesmo que a comparação seja feita apenas entre escolas públicas. Para a presidente do Inep, a reforma do ensino médio pode mudar essa realidade. Esses resultados apontam para esta urgência da reforma do ensino médio. Eu acho que quanto mais a escola for amigável, mais acolhedora para os projetos, para as histórias de vida dos nossos jovens, eles vão se interessar muito mais pelo desenvolvimento e pela aprendizagem que a escola pode promover. E a escola pública, na sua maioria, ela precisa prover uma experiência, uma trajetória que tenha um significado na vida dos alunos. E esse foi mais um Educação no Ar. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau, 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 tchau!